Fala gente bonita, eu vou com você, eu espero que sim, eu vim falar pra você da maneira mais preguiçosa pra aprender inglês E vou falar pra você logo após a vinheta Oh, demora pra caramba pra fazer esses vídeos, deixa um joinha aí, vai Se você é novo por aqui, welcome, eu sou o Teacher Dan e eu tenho um mestrado no ensino da língua inglesa pela Universidade do Colorado E nesse canal eu ensino os meus alunos, as minhas alunas a aprenderem o inglês de uma forma efetiva, rápida e descontraída Quer ser meu aluno? Quer ser minha aluna? Então já se inscreva e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Professor, o que é esse jeito preguiçoso de aprender inglês? É que nem esse rapaz que tá aqui na foto? Não Antes de começar e de falar pra você o que é esse jeito preguiçoso de aprender inglês Eu quero falar pra você uma coisa, que a palavra preguiçoso é a palavra lazy em inglês E lembra que em inglês não tem sexo, né? Lazy é preguiçoso ou preguiçosa Então tá aí, fala aí comigo, lazy, lazy, lazy Espero que você não seja lazy, mas tenha um jeito lazy de aprender inglês E quem trouxe essa frase aqui pra gente, uma frase meio grande, eu vou traduzir pra você Não se preocupa, não deixa o seu filtro afetivo subir, né? É o crashing, de novo, o crashing tá em toda, gente, porque o cara é um crânio, tá? Eu vou ler devagarzinho pra você e vou traduzindo e você vai entender o que eu tô querendo falar De que tem um jeito preguiçoso de aprender inglês Então fala assim, ó We acquire language, a gente adquire a language, a língua Lembra que tem acquire e tem learn, né? Se você não sabe sobre isso, ó, esse videozinho aqui Aqui em cima, ó Clica lá e vai lá ver sobre a diferença entre learn and acquire E aqui no Aprenda Inglês Sozinho, nós temos acquires É o nosso hashtag Então, we acquire language, nós adquirimos a linguagem, ou linguas In one way only Isso aqui é bem forte Ele tá falando assim, de apenas uma maneira Essa aquisição da língua ocorre de uma maneira, de uma só maneira When we are exposed to input Quando nós nos expomos ao input Ou seja, coisas escritas, né? Written or spoken, ou coisas faladas Então, written language or spoken language Linguagem escrita ou linguagem falada That is comprehensible to us Que a gente consegue compreender A gente vai voltar nisso no final Lembra disso Coisas que a gente consegue compreender Hum, interessante Comprehensible input is the necessary But also sufficient condition For language acquisition to take place Vou explicar Esse input compreensivo É necessário Não tem como você ter A aquisição de linguagem sem ele Mas ele também é suficiente Então, uma má notícia que você precisa dele E uma boa notícia que ele é suficiente Ele é uma condição suficiente Para que você adquira Ou para que essa adquirição Adquirimento Não sei qual que é a palavra em português Mas que esse negócio Dessa language acquisition aconteça Esse to take place É aconteça It requires no effort Está aqui o título do nosso vídeo Como aprender inglês De uma maneira preguiçosa Lazy It requires no effort Ele está falando assim Você não precisa fazer esforço nenhum Para que a linguagem Para que essa language acquisition aconteça Então Professor, você não precisa fazer estudo Nem esforço nenhum Como é que é essa ideia Como é que eu faço isso Então, ele fala It requires no effort On the part of the learner Então, não Não exige nenhum esforço Da parte daquela pessoa Que está aprendendo Aquela língua Os termos aqui Entre aprender E adquirir São meio complicados Mas você vai pegar o jeito Então Qual é a ideia aqui Qual é a base Desse comprehensible input Que a gente está falando Eu falei lá na aula número 3 Eu creio Do curso dos iniciantes E nessa aula número 3 Eu falei Que a base do curso É o comprehensible input E que o comprehensible input É o i plus 1 I mais 1 I plus 1 Em inglês Certo? Isso aqui é coisa do crashing também Do linguista lá Que a gente acabou de ver A fotinha dele Professor, o que é esse I plus 1 Ou i plus 1 O i É o que eu sei Certo? Então, quando você lê um texto Você já sabe aquilo ali, né? Por exemplo, ele fala assim Jack said I love you Você falou assim Ó, eu sei esse aqui Esse I love you É o i Certo? O um É o que eu não sei É esse Eu não posso falar alguma coisa Que algumas pessoas vão entender Então, a ideia é você não entender mesmo O um É aquilo que você não entende Qualquer livro que você pega Se você está começando Você vai achar uma palavrinha aqui e ali Que você entende Que é o i E vai achar várias palavras que você não entende Esse é o seu um Então, a ideia É que tudo que você faça em inglês Tudo que você leia ou escute em inglês Para a aquisição acontecer Precisa ser um pouco ou um tanto bom De coisa que você entende E um tanto pequeno De coisa que você não entende Certo? Por exemplo, vamos falar assim É 80% do i E 20% do 1 Por quê? Porque com 80% de i Você consegue Deduzir ali O que é aqueles 20% Isso é uma coisa muito importante No inglês E é por isso que a gente começou O nosso curso de iniciantes Fazendo devagarzinho para você Certo? Por quê? Porque se você não sabe nada Você não tem o i Certo? Então, como é que eu vou Como é que eu vou Dar i para você? É traduzindo ali Aquelas palavras Aquelas primeiras palavrinhas Mas vai chegar um ponto Que você vai estar lendo um texto Você vai falar assim Isso aqui tudo Essa parte grande é i para mim Essa parte é 1 E daí a hora que você chegar nessa parte Você já pode celebrar Então, continuando Como é que eu faço Para que o input Seja compreensível para você Nas aulas desse curso de iniciantes? Eu te dou a aula Certo? Para te ajudar Ali na tradução das palavras Também Eu te dou ali Os cartões do Anki Que já vem a tradução também Com a tradução Já fica compreensível Se você não entendia a palavra antes Agora você entende Às vezes eu te trago fotos Ou te trago vídeos Essa é outra maneira De ajudar você De auxiliar você A entender A fazer com que aquele input Seja compreensível Às vezes faço gestos Às vezes pego os cartões do Anki Ali para você Então Tem várias maneiras Às vezes a gente faz gestos Lembra do All Se você não assistiu A aula 2 ainda Eu creio A gente faz assim All gestos Certo? Então todas essas Todas essas coisas Ajudam Com que o input Seja compreensível Para você E quando você tem Input compreensível Sem o effective filter Não sei se a gente já falou disso Ou não Mas a gente vai falar disso aqui Sem o effective filter Effect filter baixo Você vai ter A aquisição De linguagem E vai se tornar Um acquire Que é o nosso hashtag aqui Então vamos lá How about incomprehensible input? E essa palavra assim Incomprehensible input? Nem sei se existe essa palavra Mas eu queria te ensinar Uma coisa bem legal aqui Esse in Normalmente quando ele vem Antes de uma palavra Ele significa não Então não compreensível Input Não compreensível Olha que legal Vamos ver outra palavra Incompetent Incompetent Que quer dizer Incompetente Incompetent Uma pessoa incompetent É uma pessoa incompetente Então esse in Quer dizer não E daí esse incomprehensible input Tem uma ideia Não sei quem que teve essa ideia Mas a ideia De que fala assim Não, é só você escutar inglês Não tem Você não precisa de mais nada É só escutar inglês Que você vai aprender inglês Quero falar duas coisinhas aqui Bem importantes A primeira é a seguinte Eu mesmo tenho um vídeo Com mais de 2 milhões de views Lá no meu canal Chama Aprenda Inglês Dormindo E lá está só o inglês Certo? E o pessoal fala assim Professor, adianta alguma coisa? Sim Existe uma retenção Mas se você estiver estudando Se você souber aquilo ali Se aquilo ali for comprehensible Comprehensible Compreensível para você Durante o dia Senão não adianta nada Certo? Então os alunos que vêm E falam assim Professor, não entendi nada Eu falo assim Vai fazer o curso Por quê? Porque quando você faz curso Você aprende as palavras E daí você tem o benefício Daquilo ali à noite Certo? Mas normalmente Se você não entende nada Se é incomprehensible Não vai ter aquisição Certo? Outras pessoas falam assim Ah, liga o rádio E faz isso E faz aquilo Não adianta Por quê? Porque se você não entende ali Pelo menos 50 60, 70% Você não vai estar aprendendo nada E você vai estar jogando O seu tempo fora E quem tem tempo Para jogar fora? Eu não tenho Quanto a essa questão De ouvir coisas Que você não entende Eu ouvi uma pessoa Uma vez falando assim Ah, só se joga no mar Que você vai Se joga no mar Que você aprende Não aprende Certo? Se eu te jogar no mar E você não sabe nadar Você se afoga Você morre Certo? Eu não quero que você morra no inglês Então O que que você Deixa eu te dar um outro exemplo aqui Por exemplo Se eu te mando para a China E te deixo lá por uma semana Gente Eu creio que você vai aprender Uma ou duas palavrinhas Mais nada Por quê? Porque É muito grande É muito grande Você tem que ir Aos pouquinhos Você tem que ir aprendendo Ou adquirindo Melhor Aos pouquinhos Então esquece esse negócio De ouvir coisa Que você não entende Não perca o seu tempo Use essa regrinha Do Comprehensible Input Certo? Faça coisas Ou escute coisas Leia coisas Que você entende 80% ali Mais ou menos De 50% a 80% Eu recomendo 80% é o sweet spot É o melhor grau Ali que você pode fazer isso 80% E você vai ver Que vai ter muito mais aquisição Porque com aqueles 80% Que você conhece Você vai Poder aprender Os Como diz Os 20% Que você não conhece E eu tenho aqui Espere aí Aqui Não é aqui Isso Tem aqui um videozinho Para você Para você começar A testar isso Tem as frases ali Em inglês Você vai ouvir em inglês E daí tem o português Só para auxiliar Se você não precisar olhar Você não precisa olhar Mas vai lá Assiste esse vídeo Esse é o próximo para você E fica para todos vocês Aquele abraço Tchau